MEGA RobiSol! Bora começando na humildade bacana, passando o som, apenas na segunda-feira da cidade, já estamos na área, bebê! Hoje eu vou te encerrar. Oh, 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 oh. Bebaiagua pra la seca, como no empatia, em la discoteca. Bebaiagua pra la seca, como no empatia, o aquecimento do Caribe Show! Vem, vem, vem! 3, 2, 1 O Homem do Rock Doido Onde tu vai colocar agora? Vem! Vamos começar, vamos pra cima, Caribe! É o aquecimento, papai! E aí, meu parceiro Leandrão, qual é o papo, bebê? A Elisângela já tá aí com a gente, sintonizada! Alô, chachara! Esse é o novo Mega Robson! Ah, aqui, o show é profissional! Sinta a pressão do hobby dentro de você! Bora lá, Laiane! A mulher do Gime, irmão! Você tá nissada com a gente! Bora chegar, bora chegar, bora chegar! Acima, Caribe Show! É a Railang, é? Apá! Beijo, amores, no coração! E aí, galera do Caribe Show, hein? Hoje de folga, né? Na resenha do Caribe, é verdade! Bora pra cima, meu parceiro Alex do Coqueiro! Tá faltando você aqui no Caribe, viu, meu filho? Bora, performático, traz a primeira dose! Já tô fiz! Tá faltando você! 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 5 e 6 metros, alibê! O rock está sincronizado com o robô. O rock está sincronizado com o robô. O menino e meia, duas horas, ela chama suas amiguinhas, vai pro rock do DM. Davidson Mota chegou, Davidson Mota chegou, Davidson Mota chegou, Davidson Mota chegou, Davidson Mota chegou. Tu veio porque quis, ninguém te forçou. Tu veio porque quis, ninguém te forçou. Tu tá na treta de abate. Bora meu parceiro Leandro, as passagens, presente com a gente, curtindo hoje a segunda do Caribe Show, tamo junto viu meu irmão. Com a tropa do robô. O menino e meia, duas horas, ela sobe a rua da mina já querendo pôr. E aí? Com a tropa do robô. 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 Vai Leandrão. Tu veio porque quis, ninguém te forçou. Tu veio porque quis, ninguém te forçou. Tu tá na treta de abate. Ta-ta tropa do robô. 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 Sento, sento, sento. No pau de vang, no pau de vang, no pau de vang, no pau de vang. No pau de vang, no pau de vang. Bora percomático, bora começar. Semana tem o rock do DM, então vamos partir pro... Bora matar pro ligo, porra. Olha o copo te esperando, olha o copo Tá ligado que o homem do rock detona e agita, ele é malvadão Então pra tá na base, fica à vontade, desce até o chão Desce até o chão, desce até o chão Para a grande amiga Lica Cardoso, o Felipe Thiago Desce até o chão, todos já sintonizados com a gente via Facebook É a live da Tropa do Robô! Desce até o chão Vai sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce com pressão Vai sobe e desce, desce, demissão, moto é sensação Vai sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce com pressão Vai sobe e desce, desce, devissão, moto é sensação Vai sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce com pressão Vai sobe e desce, DJ Davidson Devissão, moto é sensação Vai sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce com pressão Vai sobe e desce, desce, devissão, moto é sensação Devissão, moto é sensação, devissão Coloca o capacete, que lá vem Pedra Chama! Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Bora, Ingrid, chama elas agora, vai As amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer essa cabra Bora, meu parceiro Renanzinho no Detran O cara já tá na área, viu? Vai nessa malvada, ela só quer Dá-lhe, meu rombi Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Oi! Vai endoidar, né? A, C, C, G, P Chama! Fala, meu parceiro Gustavinho Pop Ele, meu brother Alexis do Coqueiro Bora, bora, que hoje é dia E ele já disse, não é dia, isso é uma hora Sábado, eu vou chegar lá pelo sítio Juá Vim aqui, gostar de cervejada do sítio Aniversário do Júnior do sítio, proprietário E o Robson, aquela cervejada no top A cachorrada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Sequência de botadona na rapa dessas malvada E o Domingão Rock continua Lá pelo bloco do Cupi E em Coraci Rapaz, o bagulho vai ser doido Já tem pra mais de seiscentos avadais Vendidos E a galera em peso, né? Esperando o Robson Pra chegar em Coraci, viu, meu irmão? É sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada Que funeragem é essa, meu irmão? Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Salta aí Sai do meio É clima de carnaval, meu irmão Daquele jeito Vai dar dinheiro no bolso Tô cheiroso Pra me doar Só caralão E no reflexo da lupa O bubom da novia Descendo e subindo Pura adrenalina Eu doar da patina Todo mundo chapa Todo mundo no clima Foi miragem Foi putaria Foi miragem Foi putaria Que voar da patina É só do mundo Paralá, minha patria O Betinho, promoções Todo mundo no clima Já sintonizado com a galera Alô, Joyce Foi putaria A galera via Facebook Curtindo Rock do Demi Hoje no Caribilho E diz, e diz Robson Vai, já vai Rock do Demi Sai do meio Tô sem freio Sem limites E nada que Mais uma do terror Chama Infelizmente Ele é isso, né Essa noite Eu e você Vamos no rolê Galera, todo o objetivo da arena Pup da Coab De coração Presente com a gente Um abraço Com muito carinho Do Davidson Davidson Eu sou O Malvador Tinta Viagem De avião Uma princesa Impressão Só bateu Fato Do malvador Boa noite. E a galera vai chegando juntinho hoje, o Caribe Show já ficando super latado de ponta a ponta, e o rock só começando, logo mais, volta, DJ Jeff super informático, e o Davidson Mota pega de novo depois daquele ping-pong, aí vem o runner, vem o eletrizante, o bagulho fica doido e completo. E aí, Marcelo? DJ Marcelo, o motório é tudo. Estamos juntos, bebê. Marcelo Rodolfo da Golada, pra cima, hein? E aí, Marcelo? E aí, Marcelo? Estou esperando o GF E o Leandrão chegou de novo Toda segunda-feira a resenha é selado o Caribe Show Olha o GW botando pra tua, vamos na viagem O safado tá na em venda e o Kegmento, o Mortejo Gostoso botar o carnaval, daca a bucena por cima a garota Trama a jereca por cima no pau, vai Pode ir pra baralha até sentar o carnaval Primeiramente eu queria te parabenizar Parabéns pela sua profissão e por me fazer o homem mais feliz do mundo E é por vocês que eu fico louco Embriagado e gasto o meu dinheiro todo A melhor parte é que não tem buchinho Vai Leandrão Não tem perreco e não tem... A hora e agora? Fala que vai embora Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Girl, you're perfect I'm gonna play with you again I'm gonna play with you again I'm gonna play with you again Vendo ela dançar no pole dance Para lá meu parceiro Rodrigo do Coco Chegou chegando o cara O Tino Caribe Show nessa segunda abraço com muito carinho Davison Dale Davison Agora eu vou começar a performática Gratidão Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer suas mulheres Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim Só tem mulher gostosa Eu reduto das poderosas Aê garçom Me traz uma dose Do seu melhor whisky Deixar elas à vontade Pra fazer o striptease Ahhh Que gostosa Isso é muito saliente Vendo ela dançar no pole dance Eita Davison Isso é muito mal Isso é muito saliente Vem pro cabaré Jim Fala meu parceiro irmãozinho, o DJ Jean de Marituba Ei Jean, compartilha essa parada aí bebê, tamo junto Estou solteira agora, DJ do baile, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar na tua firma A solteira agora 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 A solteira que vai passar o carnaval solteiro Joga pra cima, direito pra cima Tem alguma mulher solteira Hoje no Caribe, show, joga pra cima E cadê as mulheres casadas As sinceras, joga pra cima também Aquela mulher que tá curtindo Hoje com seu maridão aqui no Caribe Bora começando o aquecimento Logo mais O show do Robin tá completo Pra cima Caribe Férias de verão Férias de verão é rave no baile do 12 Droga e orgia Todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveito o vulgo pra sarra no nosso rabo Aí não dá pra passar Samara leal Aproveito o vulgo pra sarra no nosso rabo Tô louco de lança Ítalo sim, um abraço com o garim Jumjum A louca de lança Chama, ó Que minha banda balança aí O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro Que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro Que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro Que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro Que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? É meu brother Ronald É Disco Pizza Já tá aí presente comigo Chegou cedo hoje, não foi? Vem comigo, planta no celular Cadê esse vagabundo? Só quem já tá louco Só quem já transou Só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo Quem tá no camarote Gastando dinheiro O DJ do baile fez um baile de puteiro Quem tomou balinha e a brisa não passou Levanta no ar Vai, gente, boa Espirro lança Quem tá afim de nada Como é que nós tava, pai? Espirro lança É o aquecimento da tropa do robô Caribe Show, segunda-feira top Viu, meu irmão? Espirro lança Quem tá afim de nada Quem tá afim de nada Ei, Serpinho Espirro lança Churrada vai rolar A chorrada vai rolar Espirro lança Quem tá afim de nada Deixa de bocinho Vai, 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 vai Vai, Davidson, vai! Aí! MC TTU! Quem é? É o anônimo pro Explodiu Vai Pop na batida Na base e na V Se prepara mulher Hoje a noite promete Da palinha da xereca Enquanto aperta o breco Vem na gulosa Tu tira meu estresse Tu mamando e te filmando Faz a pose e olha o flash Vem fazendo a posição Jogando assim Vai tacando o bucetão Enquanto eu aperto o fini Melhores amigos Podem postar aquele videozinho Então se prepara E vem fazendo assim Faz a pose e olha o flash Que eu tô gravando Você paga no bucet Faz a pose e olha o flash Que eu tô gravando Você paga no bucet Ela vem fazendo a posição Jogando assim Vai tacando o bucetão Vai tacando o bucetão Sintonizada comigo Aniversário dela no sábado Ela tá no sítio de bar E a garrafa do Davidson Mota Tá paga Vai tacando o bucetão Enquanto eu aperto o fini Aí MCT deu E pop na batida Olha o flash Vai tacando o bucetão Quem é que tá de fuga hoje Joga o bracinho pra cima ainda Cadê aquele homem que deu a fuga hoje Joga o bracinho direito pra cima Cadê aquela mulher que deu a fuga hoje Não é só um homem que não presta não Tem mulher que não presta também Vale ressaltar Bora conversando rock doido Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua e eu em casa Naquela tara, usando nada Não é meia Hoje a gente lá Bora lá, Silva Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa Fala meu parceiro Dieguinho e você é o Ricardo Lima A primeira dama tá aí com a gente também Machuca Todo mundo ao lado É o Noel, Leandrão Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Abre a porta, coração Vai Bagulho doido, Caribe Pra que Pra que Pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Tidane, faixa amada, repusada Você na rua, eu em casa Naquela tara, usando nada Não é meia Não é meia Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Machuca, machuca Ai, dele Vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Abre a porta, coração O rock do dele Chama Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Ter um chá de cama vendado Brata no Caribe, bebê, vai Brata na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Brata na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vapo Toma rebolado Toma, toma, vá pro vapo Se liga dentro Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Yuri Sample Vem com a gente Bora, Alex, vem de bora Já valeu sucesso Eu e a pãozinho da Cachoeira Meu patrão Eu e a pãozinho O bravo dos Varedão D Eu tentei te esquecer Falei com o sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu brilho Se o fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o rapazinho Vai, vai DJ Guga e DJ Ives Já sabe que é hit Cuidado com a Tati Avisa ele aí Vê a tua música, Ingrid Eu já te falei que ela não é pra você Se eu te contar você vai se arrepender Se eu te contar você vai se arrepender Minha Bete Conta por que tu é meu amigo Ela ficou falta no Robson, viu Eu mando sozinho Tu te liga, viu Tu te liga Vai, Divaldo com a Tati Vig de boa Que ela tá te iludindo Tá te enganando Tá te roubando Tá te chifrando Só você não sabe abrir seu olho Malandro Que ela tá, tá, tá Que ela tá te iludindo Tá te enganando Tá te roubando Tá te chifrando Só você não sabe abrir seu olho Malandro Ela tá, 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 tá Ele se apaixonou pela pessoa errada Tá, 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 tá Essa eu conheço Tá, 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 tá A Misele Aílis Eu já te falei Que ela não é pra você Se eu te contar Você vai se arrepender Se eu te contar Você vai se arrepender Mas eu vou... Bora lá, meu parceiro irmãozinho Batata Do Grumix E ele já confirmou a presença Vai chegar invadindo o Caribe Show Tamo junto Cuidado Cuidado com a Tati Que ela tá te iludindo Tá te enganando Tá te roubando Tá te chifrando Só você não sabe abrir seu olho Malandro Ela tá, ela tá, ela tá Que ela tá te iludindo Tá te enganando Tá te roubando Tá te chifrando Só você não sabe abrir seu olho Malandro Ela tá... Chama Matheus Lima O fenômeno Pra quê? Pra quê? Pra que fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Deu chá de cama Como é que não Gama nessa safada? Uou Todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou Uou É que ela tem fama É ruim não, amor Mas é bom, Aracão Paralelo meu parceiro Júnior Burger Aquela folga top Segunda-feira No Caribe Show Né, maninho? Maninho Sem sentimento Se se apaixonar Sem preparar Sem sentimento Sem sentimento Se se apaixonar Se preparar Pra um supermer É que o cedo Cedo, cedo, cedo Sem sentimento Se se apaixonar Se preparar Lá de coração Lá de coração Cachorro Lá de coração Lá de coração Cachorro Lá de coração Lá de coração Cachorro Solta aquele Meu coração É cachorro Viciado Em potaria Devição Mota Detonando Até amanhecer o dia Momento rock Detonando Botando na pressão E as nove Vinha dançando Ficando no paredão Lá de coração Lá de coração DJ Davison Mota Solta esse somzão Lá de coração Cachorro Lá de coração Lá de coração Cachorro Lá de coração Lá de coração Cachorro Solta aquele E o Davison Mota Vai cantando O som hoje No Caribe Show E a gente não pode Deixar de tocar Aquela parada Que faz parte Da nossa cultura Você que tá solteiro Pega uma gata agora Você que tá com sua esposa Pega ela de testa agora E bora se apaixonar Bora Vim te embora Caribe Show Rapaz o netinho já tá indo Ele mesmo Olha o chuve O Wagner 72 horas com o robô Primeira vez Primeira vez Que o amor Você entrega Que minha vida Vai bem E você Me entende Que sonho bom Dia No dia No dia Marei a vida inteira Que nem outro amor E meu coração Foi tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez Se querem saber Verás todo o carinho E o que Ronald Agora é a hora de Região Magalhães Já não sei Que o coração Quer dizer Meu coração Inocente Um coração Que tanto Te amou Tu sabes Que no mais profundo De minha alma Sinto teu amor Meu amor Em ti Não foi uma ilusão Me lembro Vejo Que vivi Porque me curaste Quando estava sofrido Fala meu parceiro Irmãozinho Robert Bruno Foi no Lava Naves Como um som O cara que compõe No RB Gold Store Fechado Com o Davi São Paulo Do Samajão RB Gold Store O amor surgiu Amor foi nesse tema Que rolou um beijo Teu jeito Me fascina Como te desejo Mesmo se tu te vai Sinto o teu carinho Amor no Lava Naves O amor surgiu Manda escarna e do risco De nada E o caro sai na segunda-feira Vai tomar uma cerveja no Caribe Despretenciosamente Acabou de brigar com a gaveta dele Com a namorada Com a mulher Quando ele chega lá, o Davidson Mota toca essa canção Sabe o que ele vai fazer? Pegar o celular e mandar o áudio pra ela agora Por favor, me perdoa, amor Não, não me ligue mais Me deixa que a dor vai passar E aí ele se perde no carinho Esse é o Leandrão Foi bom Tudo que passou Que pena, amor, que tudo acabou Mas fico aqui pensando em nós dois E o que é, Renanzinho da letra? Diz, meu filho, diz Eu nunca esqueço ao som do Davidson Com o DJ Juninho consagrado A paixão da galera Vou amar você e te ter de novo Não, não me ligue mais Me deixa que a dor vai passar E o meu amor por você acabar Foi bom O som do Davidson Com o DJ Juninho consagrado A paixão da galera Vou amar você e te ter de novo Agora bebê Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Vai, Guido, vai! Oh, baby Mas conquista só Se pode de amor O rock do D.M. Já não é o meu nome Eu não quero tocar em você, oh, baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Fala, meu brother Júnior Maia Sei que você pensa Amor é do seu jeito Acompanhando a gente direto do Moju Coração Na live da tropa do robô O mundo inteiro Amar assim Já mais dizer até Já não Quer mais A grande surpresa Viver assim É se morrer de amor Banda é o Zic Uma pancada de sucesso Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Aí o Leandrão chega lá Chega lá Depois daquele áudio E diz assim Meu amor Me escuta Me escuta Me escuta Me escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez Já não te deixa ver E você nasceu pra mim Será, Junho Maestro? Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou Me achar Quem será Quem será Me diga Quem será Esse cara Que te liga Antes de você Deitar Quem será Me diga Quem será Diz pra ele Do perigo Que ele corre Ao te procurar Na, 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 Na Foi como um filme de amor Na, 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 Na Que você me conquistou Na, 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 Na Foi como um filme de amor Na, 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 Na Que você me conquistou O novo comandante do robô Davi Solzão Eu sou do dia Eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Das cartas Que escreveu Eu falando De amor Eu estava pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou Para gozar Falando Baixinho No ouvido Eu sou seu pão Na, Na, Na Na Foi como um filme de amor Na, 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 Na Que você me conquistou Na, 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 Na Foi como um filme de amor Na, 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 Na Fala meu parceiro Alain Da Cabanagem Aí presente com a gente Junto com o meu grande amigo Ronald Da Disco Pizza Pra cima bebê E o que Diz Seu nome, telefone Da minha agenda eu apaguei Tô na pista e na minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma missão Armazena, armazena Armazena Vou apagar Vou esperar Me responder Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Mas o telhão É só buscar Não finge que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança Pra brincar De pega, pega Fica, esconde Diz aonde você tá Não importa se você mora Olha meu irmãozinho No Alisson Que eu atento É o cara que comanda a barbearia Golden Look E ele que dá o grau Do design do corte Do DJ Davidson Mora E ele que tá fechado Com o rock do D.E. Alisson da barbearia Golden Look Fechado com O rock do D.E.M. O rock do D.E.M. O homem do rock doido Tenho uma história pra te revelar Um segredo que eu não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado, guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia E esse CD hoje tem oferecimento Meu parceiro Drago Pescados Meu grande amigo André, meu irmão Comandante, minha grande amiga Anne Souza, sua primeira dama Um abraço com muito carinho pra vocês Viu, meu irmão? Olha você, a menina dos meus sonhos Que eu me apaixonei A menina dos flores, o cartão é uma Pra você é que era amado mesmo sem saber Admirado muito antes de te conhecer Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivia vaga Dos meus porões, dos pensamentos meus Até que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado, meu Deus Robson Robson Da ali, meu Robson Robson Comecei, comecei Dei coragem, mestre Fazer uma loucura Hoje me sinto tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui Me manda até o final Agora eu consigo entender Se não me toque é porque não me quero Juliano Oliveira, minha comar Agora eu consigo entender O Júnior Oliveira também tá aí, Guadilha O Júnior Oliveira também tá aí, Guadilha E aí, meu amor Meu amor Preciso saber Onde está você Que não tá aqui Pra gente se amar Quero te abraçar Sentir o teu calor Vem me aquecer Preciso de você Neto Vai, Renanzinho Letran Vai, vai, vai Olha, Renanzinho Hoje, terça-feira, às oito da manhã Eu tô rasgando pra sair Nunca me responde Me pararem naquela barreira lá Vou te ligar Fazer uma onda lá O que tô vivendo Vai me perder Fiz, caribidinho Já vou calibrado mesmo Já vou calibrado mesmo No lado do teu prédio Não era oposição Foi uma declaração Que eu fiz para você, amor Não apaga não E a galera vai chegando de um time hoje, segunda-feira, top do Caribe Show E o Robson vai netonando junto com o Davidson Mota, performático Logo o Marcy Hamlin, Júnior, eletrizante E o quarteto fica completo, 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 completo Uau Fala meu brother Jair Lá de Manaus pra curtir o robozão em Belém do Pará Concorrente, é? Então na competição do Lava Jato, M&M Fechado com o Robson, tamo junto, viu? Um abraço do homem do Rock 2 Vou levar o Palio lá pra dar um grau Fala de amor Com dois horas e os meses que não tenho mais você Sabe que cada segundo fere o meu coração Falou pra todos meus amigos que contigo sonhei Contigo sonhei Pra ter seu amor Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado e te buscar Quero ter de novo os teus beijos E o que, filha? Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe, amor Satisfação imensa também recebendo na comitiva da Arena Pub No telão do Robson Olha Batidão Oh 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 E toma na batida, toma, toma na batida Toma no batidão, toma no batidão Enquanto o performático vai aquecendo pra voltar O Davidson bota as mulheres pra se apaixonar, senhor Você me perdeu e agora chora Bye bye, meu amor, chegou a hora, eu aprendi Já te esqueci, não quero mais você Vou encontrar um novo amor, estou cansada de sofrer O rock do DM Esse é o rock do DM Então, DJ Davidson bota, vai pra cima, meu DJ Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Eu os escudos, mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo para te dizer Que à noite eu oro Peço para Deus Toda a coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Me ouve em primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar a ter tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Eu os escudos, mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo para te dizer Que à noite eu oro Eu peço para Deus Toda a coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Me ouve em primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar a ter tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar a ter tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Eu não sei quem é o nosso casamento Obrigado.